E aí galera, aqui é o Abcinto, estou aqui para apresentar para vocês mais uma easter egg do GTA V da nova geração no meu PS4 Mais um peiote, vamos ver qual animal eu vou virar Esse daqui é perto desse riozinho, deixei meu oligópio lá de lá Tem um riozinho abandonado lá de cá, vou mostrar até o mapa para vocês É aqui, está vendo? Tem um riozinho abandonado aqui Aí você vai para cá, deixa eu ampliar Tem uma estrada gigantona aqui, vinhadona E aqui, do lado desse riozinho, bem aqui nessa ponta Acho que deu para vocês enxergar certinho, está vendo? Você pode vir por aqui ou por baixo e vai cair aqui direto Vamos lá então, vamos ver qual animal vai me virar Vou só roubar aqui Vamos embora Esse daqui é o quarto, galera? O que eu sou? Que legal, é o cachorro? Eu me sinto... Eu sou um cachorro Eu sou um cachorro Cão pastor Um dia você é um homem Se for, pareceu cão pastor ali E eu estou longe de tudo Esse cachorro Esse cachorro é eu Eu sou um cachorro Eu sou um cachorro Eu sou um cachorro Você sempre disse que eu era um cachorro, Amanda Agora você sabe Eu sou um cachorro Esse cachorro Caralho, que eu vou para cacete, mano Aí cachorro, morre não, cachorro Vamos embora Tem algum coelho aqui para me matar? Sempre tem coelho nessas montanhas Vamos ver se eu acho algum Ou coelho ou pessoa Deixa eu ver A avenida lá Acho que se eu descer aqui Não, está vivo ainda Vamos embora Aqui embaixo tem Parece um restaurante ali Deixa eu prestar atenção aqui Porque se o cachorro capotar Já era Aí Vamos lá, o cachorro corre Eu gostei, mano Todos penteados Cachorro Esse cachorro é selvagem, rapaz Vamos lá, descer lá Deixa eu... Ai, caralho Nossa Odeio quando é isso Ó Come, aranha Deixa eu virar para cá Ah, não É ali do trem? É Olha aqui Ah, tem como morder Pega, pega Vai, cachorro Deixa eu fugir, não Eita Cadê? Ali, ali Nossa, o bicho já sumiu de mim, ó Mais fácil achar animal selvagem aqui do que Vamos ver se ele espara ali na avenida Se ele espara para o cachorro Para, 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 para Ah, não tem como fazer ele sair do carro Ah, então vou ser atropelado Nossa, olha que carrinho da hora Nenhum cara da moto dá para morder? É sempre a R2, galera Que morde Ah, não dá Ah, que sacanagem Alguém me leva para casa Não tem como fazer ele sair do outro lado Não, pior que não tem do outro lado Deixa eu continuar aqui Caraca, mano Aí, três, faz o cachorro latir Alguém me adota Nossa, aí, fraca, paradona Eu fiz aqui Agora vou ser atropelado O cachorro não pula? Não Deixa eu passar por aqui, então Esse não atropela o cachorro, mano Não Agora sim Não Agora o cara vai morrer Não, faz isso não, cara Coitado do cachorro Não deu tempo de ver Olha os policiais ali Quem é que eles estavam atirando? Aqui, aqui, aqui Vai ser meu almoço Ah, não, cara Levanta, cachorro, levanta Levanta Teve um apetite de carne ali ainda Teve uma bistequinha Acabou? Não, agora acabou Caraca, mano Levanta, cachorro Para de fingir de morto Olha, tem dinheiro no chão Não dá pra pegar Sério? Que eu tô com duas estrelas Com o cachorro? Ah, não Para que eu mordei o policial Maldito Mas foi da hora Cara, eu gostei Cachorro, vida louca Ae, galera Esse aqui foi o quarto Da coleção de peiote Então, bora pro próximo Esqueça se eu gostei Favoritar Escreva no canal Se inscreva Para muito mais vídeos Assim Das easter eggs Falou, galera E aí Tchau